A manchete é, CPI da Covid houve empresário metido no esquema da Covaxin superfaturada e em vários outros esquemas, só que ele não estava assim, muito afim de colaborar, o Max, da Precisa. Eu vou exercer o direito ao silêncio, senhor senador. Precisamente. A Precisa Medicamentos, a essas alturas, você já conhece. Não que essa empresa invista muito em publicidade, e nem precisa, porque ela não sai do noticiário. É, a Precisa superfaturou testes fajutos de Covid, vendidos para o governo do Distrito Federal. Aí antes disso, a Precisa, ainda sob o nome global, passou a perna lá no Ministério da Saúde, um golpe de 20 milhões de reais, medicamentos jamais entregues. Agora, a empresa está em evidência, porque está envolvida no esquema da Covaxin superfaturada. Acontece que não adianta falar da empresa, não adianta falar da Precisa. A gente precisa falar do dono dela, o Francisco Maximiano, sujeito com alto trânsito político. Anda pelos corredores de Brasília, sendo chamado de Max. É, está aí uma chance de conhecer o cara, está aí o Max, na CPI da Covid, depois de ter o depoimento dele adiado várias vezes. Nessa oportunidade, a gente descobriu que o cara até que é humilde, apesar de participar de esquemas milionários. Vive só com uns 4 mil por mês. Nossa senhora declara ter renda correspondente a 4,3 mil mensais em 2022. Segundo a imprensa, a vossa senhora declara ter renda de 4,3 mil mensais em 2022, mas realiza gastos vultosos. Além de suas empresas terem contratos, alguns citados aqui, na casa dos milhões e até de bilhão. de milhões, como por exemplo, dos preservativos com o Ministério da Saúde. Sinceramente, a título de curiosidade, uma pergunta pessoal, pessoalíssima. Como é possível manter padrão de vida tão alto com esse nível de renda? Vou permanecer em silêncio, senhor senador. É isso aí, é pessoal. Não adianta falar da Precisa, a gente tem que falar do Max. Não adianta falar da empresa dele, porque o cara abre uma empresa, mete um golpe no poder público, aí a empresa fica suja na praça. Não tem problema, abre outra empresa, mete outro golpe, repete o processo, uma vez atrás da outra. Não acredita em mim? Acha que eu estou fazendo algum tipo de ilação? Beleza, fica aí com a Simone Tebet, que passou as últimas semanas debruçada na documentação do cara. Sua empresa não tem problema, porque a vossa senhoria tem o costume de fechar empresas e abrir outras para dar de credibilidade quando a primeira ou a outra já foi declarada inidônia. Para passar golpe no Ministério da Saúde, o Max precisa que alguém abra o orçamento público para ele. É, algum ente político que aceite deixar o cara roubar dinheiro público, mas provavelmente só depois de receber alguma propina, lógico. No caso da denúncia contra o Max, o cara envolvido é o Ricardo Barros, ninguém menos que o líder do governo na Câmara dos Deputados. Não por acaso, o Max não aceita responder uma perguntinha que seja, envolvendo esse nome aí, Ricardo Barros. Qual é a relação dos proprietários da Precisa Medicamentos com o deputado Ricardo Barros? Excelência, eu vou exercer o direito do silêncio com relação a essa pergunta. Já está claro para a CPI o que é que a Precisa estava fazendo no caso da Covaxin. A vacina não era apenas superfaturada, era inexistente, a Precisa sequer tinha contrato com o laboratório. Uma vez que o negócio fosse fechado, o dinheiro público brasileiro iria parar em Singapura, um paraíso fiscal. A gente aqui ia ficar sem vacina, por óbvio. O que a gente não sabe é como é que o dinheiro seria distribuído entre a galera que participou do esquema depois disso. Eu só queria fazer uma pergunta ao senhor Maximiliano, porque, como ele tem escalado em todas, aqueles 45 milhões de dólares que iam ser depositados em Singapura, no paraíso fiscal, ele seria dividido por quem e quanto caberia a cada um? Sr. Presidente, com todo respeito, eu vou exercer o direito ao silêncio. Então, seria distribuído? Eu queria só saber, quer dizer, o dinheiro seria distribuído por alguém e para algumas pessoas. Porque, se não fosse, o senhor diria não, não vai ser distribuído. Então, o senhor está afirmando aqui, com a sua negativa, de que esse dinheiro seria distribuído de uma forma que a gente não sabe para quem e por quem, mas que ele sabe, por isso que ele está ficando em silêncio. Eu quero que conste isso no relatório do senador Renan Caneiro. Farei isso com satisfação, presidente. Olha, a gente pode até não saber como o dinheiro desse esquema da Covaxin seria distribuído, mas, graças ao senador Jean-Paul Prates, a gente tem indícios de como a grana de outros esquemas passados pode ter sido distribuída pelo Max. É um esquema que envolve cartões pré-pagos. É isso aí, você mete uma grana num cartão aí esse cartão vai parar na mão de um agente público que gasta esse dinheiro, como ele bem entender, sem que nada seja rastreável. Eu quero lhe perguntar o seguinte, o senhor conhece um serviço chamado Quick Card? Não me recordo, senhor senador. Quick Card é uma espécie de cartão de débito pré-pago. Você emite um Quick Card para alguém e essa pessoa usa aquele dinheiro como quiser. Eu estou lhe perguntando isso porque as suas empresas transferiram 6 milhões de reais em 2020 para esse serviço chamado Quick Card. O senhor tem conhecimento disso? Eu vou exercer o direito ao silêncio, senhor senador. Talvez isso seja incriminatório. É porque esse serviço aqui nos parece, um pouco que nós investigamos aqui com o tempo que nos resta, que poderia ser usado num esquema de propinas não identificado. Distribuição de cartões. O senhor, só para confirmar aqui uma pergunta não incriminatória, utiliza esse serviço, as suas empresas utilizam esse serviço usualmente, por exemplo, para pagar funcionários, bonificações, colaboradores eventuais. Isso é uma prática de transferência financeira, usualmente empregada pelas suas empresas, para pagar pessoas dentro da lei. O senhor tem conhecimento? Porque se 6 milhões de reais não é pouco dinheiro. Se é um hábito usar assim, tudo bem. Mas se não é, ou é uma coisa escamoteada, é estranho. E se não houver problema nenhum, já antecipo aqui que deveriam ser fornecidas a essa CPI as informações. Sabe por que a importância disso, pessoal, presidente? Porque esse tipo de pagamento, senador Humberto, não aparece na quebra de sigilo. Não aparece na quebra de sigilo, porque a empresa paga à empresa que emite o cartão. E alguém recebe o cartão e gasta como quiser. Também foi durante o depoimento do Max que apareceu um novo nome aí. É, um nome que vai ganhar muita importância nas próximas semanas. Fica ligado para o Fibbank. E deixa eu te explicar desde já. A Precisa estava tentando vender 1 bilhão e 600 milhões de reais em vacinas. É, acontece que a empresa não valia nenhuma fração disso. O capital da Precisa é de 12 milhões de reais. Como é que uma empresa tão pequena ia dar garantias para um contrato tão grande? Ela precisava de alguém por trás. Quem? O Fibbank. Um banco, que nem é banco, com patrimônio de mais de 7 bilhões de reais. Só que tudo é muito esquisito sobre o Fibbank. Primeiro que ele pertence a um amigo do Ricardo Barros. Depois que ele fica em Curitiba. E se isso parece irrelevante, ouve aí o Tasso Gereissat. Não, porque ele não é gestado no Banco Central, não segue a nenhum tipo de fiscalização ou normalização do Banco Central. Ele é uma sociedade estranha, que também chama a atenção de qualquer pessoa que tenha qualquer contato com o mundo comercial, que ele tem um capital integralizado de 7 bilhões e meio. Evidente que uma empresa que tem um capital de 7 bilhões e meio deve ter acionistas fortíssimos, porque já colocaram ali dentro das empresas 7 bilhões e meio. No entanto, nós fomos pesquisar exatamente o que seria esse capital integralizado. Ou seja, capital já colocado. E verificamos que boa parte desse capital, cerca de 7 bilhões e 200, foi colocado como através de um imóvel gigantesco em Curitiba. Está entendendo? As garantias para a importação da vacina seriam dadas por um banco, que na real nem é um banco, cujo patrimônio é um imóvel avaliado em 7 bilhões de reais. Imóvel que fica em Curitiba, Paraná. Olha, eu estou em Curitiba, e eu não pagaria 7 bilhões nem por essa cidade inteira. Aí tem, aí tem mais. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.com Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Tchau. 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 Tchau.